Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem e hoje estou aqui gravando ainda pelo ShareFact, esperando aí resolver o problema da placa de vídeo. A placa de vídeo não, a placa de captura, né? Vamos ver se eu consigo resolver. No Xbox, o pessoal sei que vai cobrar, vai falar Metralha, por que que tu não está gravando no Xbox? Porque sem a placa de captura eu não consigo gravar no Xbox, cara, não consigo, não adianta. Agora no PS4 ainda tem essa opção de estar gravando aqui. Então, basicamente o que eu queria mostrar para vocês é algumas coisas que mudaram aqui, tá? Depois que eu matei alguns personagens, alguns boss, eu consegui alguns itens, né? A skin do Rex Bionic, no caso que depois que eu matei alguns bichos a gente fica com ela. Tem a máscara do Doe Weaver, que no caso isso daqui já fica disponível. Mas eu consegui essa daqui, o chapéu de guerreiro, né? No caso. Esse daqui, ó. Cartola, skin, item customizado. E também temos aqui o chapéu do Papai Noel e o da Bruxa, galera, que é o que eu não tinha liberado. E mais uma coisa também sobre o meu implante, galera. O meu implante, ele estava beta, tá? Suplimento, implante de ascensão alfa. Por que alfa? Porque eu matei os boss alfa. Isso mesmo, galera. Eu acabei matando os bichos alfa, né? Pra estar coisando. Então, o que que acontece? A partir do momento que tu mata os alfa, no caso a Blood Mother, Mega Pitecos, o Dragon, né? E o alfa Supervisor, que no caso é o nível que eu subi, né? No caso eu tenho mais 15 levels acima do sobrevivente. Como assim, Metália? Eu consigo subir pro level 115, tá? Então isso daí é bem bacana. Isso daí vai ajudar muito a gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo ir no sistema aqui do Dododex aqui, né? Pra mim conseguir algumas coisas aqui sobre tudo, né? Vamos lá. Algumas coisas foram modificadas no Ark, tá? Muitas coisas foram modificadas. Por exemplo, os engrames. Teve alguns engrames novos. O bug que eu vou estar mostrando pra vocês também, o bug aí pra gente estar andando. Como assim um bug? Bug de areia. Não é bug do jogo, não. É bug de areia mesmo, tá? Temos algumas coisas aí pra estar mostrando a mais também. Deixa eu ver aqui. Os artefatos, os bicos. Tá, deixa eu ver aqui. Os artefatos, tá? Porque daí tem os artefatos. Depois eu vou pras arenas dos bosses pra mim estar conseguindo alguma coisa. Artefatos, tal. Realização. É que eu tô olhando no site e tô conversando com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. As arenas pra mim, tá? Deixa eu ver aqui. Arena. Arenas. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Ah, tá. Beleza. Tem aqui, ó, do Megaptex, que eu vou estar abrindo aqui uma nova guia. No caso, sei que vocês não estão vendo, mas eu estou comentando com vocês aqui, né? No caso, pra você respawnar, o Boss, o Megaptex, ele tem vários sistemas, que nem a via diz. Ó, o Gamma, variante, que é o normal, né? Que é o mais fácil. O Beta e o Alpha, tá? Tá? Então, quer dizer, automaticamente, primeiramente, quando você coloca aqui o seu implante, seu implante aqui, se eu não tô enganado, quando você começa o jogo, ele é Gamma, se eu não tô enganado, é básico, né? Aí depois ele vem pro Beta, que no caso é pra você mudar pro Beta, e depois vem pro Alpha, que é pra você mudar para o Alpha, né? Então, quer dizer, automaticamente isso daí vai ajudar muitas pessoas aí, né? Então, aqui com o chapéu de palhaço, algumas outras coisas também. Eu achei muito bacana isso daí, do jogo, por quê? Mudou muita coisa, galera. Mudou o sistema de câmera, o FPS tá bem melhor, vocês podem ver, tá? Isso daí é na minha opinião, cara. Eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo que eu preciso aí pra vocês, por quê? Porque como eu tô gravando no Share Factory, possa ser que não dê pra mim trazer toda a experiência do jogo, mas eu tô tentando trazer o máximo que eu consigo. Então, vou tá trazendo o vídeo no Xbox? Pô, a hora que eu conseguir pegar a placa de captura de novo, eu vou tá trazendo pra vocês aí, ó. Mas a máscara ficou bem bacana, deixa eu ver se eu consigo colocar outra aqui. Deixa eu ver aqui, essa daqui, cara. Não, peraí. Pronto, coloquei aqui. Ó, Dodô, já tá aqui. Chapéu aqui, cartola. Beleza, vamos lá. Eu vou mudar aqui. Pronto, coloquei a de Natal, ó. Bem bacana isso daí, né? Deixa eu colocar outra aqui. Vamos lá, Dodô. Beleza, ó o Dodô Weaver. Bem bacana também, né? Você coloca aqui a máscara e tal, fica bem bacana. Deixa eu ver a outra cartola. Pronto, ó lá, cartolinha. Aí, galera, hein? Então, o negócio aqui é bem bacana, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu puder trazer a mais, eu vou trazer. Mas lembrando que eu estou gravando, então eu tô meio limitado, né? Eu consigo tá efetuando a edição, mas não consigo trazer um áudio tão bom assim. Mas tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favoritos, inscrevam no canal de metade. Vamos jogar uma bolinha de neve em vocês aí. Vamos lá, cadê a bola de neve? Aqui. Aí, ó, bolinha de neve, cara. Toma. Like, favoritos, inscrevam no canal de metade. Tamo junto, é nóis.